Fala galerinha do Autoestilo, hoje estamos com um carro que eu acho um carro lindo pessoalmente Chevrolet Sonic, tiveram alguns, a Chevrolet parece que não entendeu bem o conceito dele, não soube aplicar Mas a gente vai estar aqui para falar sobre o Sonic, esse modelo aqui, um LTZ, a gente volta daqui a pouco Estamos de volta galera, com o Chevrolet Sonic, e olha só, vamos começar aqui Não tem como negar que é um carro muito belo galera, e o mais interessante Eu achava que aqui tinha uma capa, não é não galera, a lente é apenas aqui, nesses faróis arredondados Então aqui é aberto, essa máscara negra aqui, uma coisa meio BMW né, BMW, M3 O Sonic é lindo, não tem como negar, esse carro ainda tem farol de neblina Quando ele surgiu, eu lembro que eu fiquei louco com o visual desse carro Eu achei que ele venderia muito, não aconteceu né, por algumas situações que a gente vai estar falando aqui Mas olha o design dessa carroceria né, vamos ver a parte de trás aqui ó O mesmo conceito das lentes arredondadas né, sem uma lente principal também está aqui ó Essa parte de trás com esse cromado né, a lente de um lado aqui de ré, do outro lado farol de neblina Mas olha esse conjunto ótico, que maravilha da engenharia, esse modelo aqui, modelo LTZ Um carro muito legal galera, não tem como negar que o Sonic tem um visual muito legal Veio né, para concorrer na época, em 2012 né, com o projeto do New Fiesta, que estava fazendo sucesso E do Honda Fit né, especula-se que eram os principais alvos da GM tá O Sonic na verdade veio para substituir o Astra Só que o Astra galera, é um projeto completamente diferente, é um sedã maior né, um carro muito famoso Um carro andador, modelo 2.0 Então eu acho que a Chevrolet não conseguiu encaixar assim o Sonic num nicho né Ele veio substituindo o Astra né, no entanto ele veio esse conjunto de motor Motor 1.6, a gente não sabia se ele era um carro de cima né, de um hatch médio ou um hatch pequeno A Chevrolet não soube posicionar ele e a Chevrolet também teve uns erros estratégicos Porque essa questão da motorização O motor 1.6 Ecotec é apenas do Sonic né, ao invés da Chevrolet compartilhar esse motor com outros carros Utilizou ele apenas do Sonic, ou seja né, é um motor que você, que tem apenas do Sonic né E não é compartilhado com outros veículos, então é um modelo que você talvez aí precise procurar mais peças né A loja vai trazer o motor apenas para o Sonic Se a Chevrolet tivesse compartilhado esse motor 1.6 né, motor de 1.6, 16 válvulas, 120 cavalos É um motor que anda bem né, não anda como o Astra Mas é um motor que existe apenas na família deste automóvel Sonic Ou seja né, compartilhar motores faz com que as peças sejam, que a manutenção seja mais barata Então é um dos motivos aí que fez com que o Sonic não se emplacasse no mercado de automóveis Tá aqui ó, você vê até aqui o termo ó, câmbio de 6 marchas desse modelo automático Ecotec 1.6 nesse conjunto, conjunto óptico que é maravilhoso E já vamos agradecer na Autoestilo por dar essa força para emprestar esse modelo aqui 2013 né Segundo ano de produção do Sonic O carro veio inicialmente da Coreia do Sul Posteriormente alguns modelos mexicanos Se inscreva no canal, compartilhe com os amigos Vê aquela força, vamos ver as imagens dele Daqui a pouco a gente está voltando E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então galera, estamos de volta Não canso de ver esse visual Olha que cara de mal Esse farol é Muito ousado É um visual ousado O Sonic veio para trazer esse visual ousado A maçaneta vertical Que eu mostrei para vocês Na parte de trás Na parte superior Que deixa a lataria A folha de porta do carro mais limpa Esse modelo LTZ completinho Tem câmbio de 6 marchas Tem cromados pelo carro O modelo também vai ter Um porta malas Assim, não tão grande De 265 litros Porém o carro tem um bom espaço interno É um carro De qualidade Galera O Sonic Tem boa qualidade A gente vai estar vendo dentro dele É um carro bem construído É um carro com projeto moderno Infelizmente a Chevrolet Não soube trabalhar Esse modelo do Sonic Destruiu o Astra Tinha um preço próximo disso Porém veio para concorrer com o New Fiesta Não tinha Tem um design parecido com o do Fiesta Mas a Chevrolet Sim, desistiu De um ótimo carro Galera Mas vamos ver por dentro É um carro belo Vamos ver se ele é belo também E vamos ver se ele tem bons Acabamentos Como é o interior do Sonic Hoje esse modelo Está com bons valores no mercado Esse modelo 2013 Eu vou colocar hoje Atualizar hoje Na data de Início de maio de 2022 Pelo fato de ter Menos veículos Pelo fato de não ter Tanta oferta Ele tem até preços Muito bons no mercado É um carro que você vai ter Muito estilo Vamos ver por dentro Vamos lá Estamos dentro do Sonic Galera E tem coisa que eu fico me perguntando O que acontece com o mercado brasileiro A gente tem aqui No Sonic Visualmente E já No Tato A gente percebe Que é um carro Muito bem construído Você vê por exemplo Que ele tem um painel enxuto Com uma linha Onix Mesmo mostrador De velocidade máxima Aqui Você vê aqui Contagiros O mesmo conceito Mas A gente vê Que é um carro Com muito mais qualidade Por exemplo Que é um Onix A gente vê que a Chevrolet Nos detalhes Você percebe Que é um carro Bem Mais bem elaborado Até nos bancos de couro Aqui A qualidade dos bancos Câmbio CVT Câmbio Desculpa De seis marchas Né Ar-condicionado Analógico Ele tinha Esse conjunto de som Com memórias Né Individuais Você tem o Bluetooth Você tem CD Auxiliar Olha só Os difusores De ar Né Ao estilo Meio hélice Né O carro é Essa parte aqui Em plástico Então você vê Que ele tem Bons arremates Você tem aqui Um mini porta-luvas E mais um outro Porta-luvas aqui Não é iluminado Basicamente Aqui na lateral Também é plástico Você fala assim É plástico Né Mas a gente percebe Né A qualidade do projeto Um volante Por exemplo Costurado em couro Você vê Volante multifuncional Aqui Contemporizador Com piloto automático Você vê os controles Do som aqui O carro tem Regulagem De altura E de profundidade O carro tem Retrovisores elétricos Uma maçaneta cromada E o carro também Tem uma posição De dirigir Muito boa Bem melhor Do que a linha Onix Né Você consegue Ficar Uma posição Mais esportiva Você consegue Sentir o carro É aquele negócio Né galera Às vezes A gente pensa Por que Um projeto Né Tão bom Quanto o Sonic Deu errado E é um carro Com ergonomia ótima Você sente Você tem uma posição De dirigir Muito boa Você consegue Com ajuste de altura E profundidade Do volante Você consegue Trazer o banco Mais para baixo Galera Olha na abertura de trás Das portas Que interessante Esse projeto O carro realmente Tem bom espaço Dianteiro Atrás Não tem lá Muito espaço Tá É até bem parecido Dá a impressão Até que o Onix Tem um pouco Mais de espaço Trazido Mas olha a qualidade Dos bancos Olha Olha só Os arremates É um carro Com bons arremates Essa parte também Aqui Em plástico Tá vendo Eu vou entrar aqui Aqui você vai ver Que eu vou ter dificuldade Porque eu tenho 1,90 Tá vendo aqui Tive um pouco De dificuldade O banco está Regulado ali Mais para trás Tá Olha só Descanso O braço dele É pequenininho Tá Só para o motorista Não é um carro Assim de luxo Mas é um carro Com bons Arremates Tá ali os PQPs Né É um carro gostoso Aqui na traseira Para o passageiro também Um banco Muito bom Você vê que a parte côncava Nós vamos dizer sim Que os dois passageiros Das extremidades Ficará com mais conforto Que o passageiro do meio E aqui também não tem O descansa braço Obrigado galera O carro está aqui Na Autoestilo Do centro Da cidade de Cataguase Minas Gerais Na zona da Mata Mineira Se inscreva No Autoestilo Compartilhe com seus amigos Dê aquela força Vamos ver se é biela Até a próxima galera Tchau 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 E aí